Tudo pronto para a partida, vamos ao pulo, atenção, aí dada a partida, era o quarto páreo do programa, pularam agrupados os competidores e quem tomou a ponta foi a Magic for Happy, aí livrando o corpo inteiro lá por fora a golfe do Jaguar e tem o segundo notável, aparecendo terceiro, quésimo e quarto, em quinto beating, vamos para o final da reta oposta e ponteia a Magic for Happy, com meio corpo de vantagem, um corpo inteiro lá por fora a golfe do Jaguar e tem o segundo força, Quasimã tomou a terceira, notável a cabeça em quarto no último posto, o Berim, entraram pela grande curva e segue a Magic for Happy, a ponteira mantém um corpo inteiro, o golfe do Jaguar e tem o segundo notável e Quasimã brigam pelo terceiro posto, segue na última colocação a dois corpos, o Berim vão se aproximando da reta final e lá na frente a Magic for Happy vai floreando, vai fazendo o trem a seu ritmo, mantém um e dois contorno, a curva de chegada, ou entrando pela reta final na ponta, Magic for Happy, livro 2 e 3, golfe do Jaguar e tem o segundo avança lá por dentro, Quasimã na luta pela segunda colocação na ponta, Magic for Happy lá por dentro, Quasimã passou para a segunda, Magic for Happy a ponteira, o Quasimã passou para a segunda e encurta por fora, Magic for Happy mantém um e dois vantagem, Quasimã tenta avançar por fora na ponta, Magic for Happy mantém um e dois vantagem, Quasimã tenta apertar o cerco por fora, em tentar a primeira colocação, Magic for Happy resiste à distância, um corpo inteiro avança, Quasimã, Magic for Happy, Quasimã cruzam a faixa final, Magic for Happy, Quasimã notável, até os demais, vamos aguardar o placar.